O MEU NIRVANA No alinhamento da obscura forma humana, de que, pensando, me desencarcero, foi que eu, num grito de emoção sincero, encontrei, afinal, o meu nirvana. Nessa manumissão schopenhaueriana, onde a vida do humano aspecto fero se desarraiga, eu, feito força, impero na imanência da ideia soberana. Destruída a sensação que oriunda fora do tato, infima antena feridora, destas tegumentárias mãos plebeias, gozo o prazer, que os anos não carcomem, de haver trocado a minha forma de homem, pela imortalidade das ideias. Para ler outros poemas, acesse www.poeteiro.com Contato Iba Arroba IbaMendes Ponto com Iba 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 Iba